Uma nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro permite o envio para o exterior de amostras de material genético de brasileiros em casos de emergência em saúde pública. A nova lei deve facilitar estudos e o desenvolvimento de produtos terapêuticos em momentos de pandemia como agora e também como ocorreu no passado com os casos de microcefalia em bebês devido ao Zika vírus. Na época, dificuldades com as leis brasileiras atrasaram o envio de amostras a cientistas e instituições estrangeiras, o que provocou demora no processo de diagnóstico e possíveis tratamentos.